Boas pessoal! Daqui! Falou fulmonas e sejam bem vindos a um novo vídeo aqui no canal e muitos têm curtido aquele simulador de batalha totalmente realista, portanto eu queria trazer aqui outra versão ao canal que eu só vou provavelmente mostrar uma vez por ser único, é inspirado em Minecraft pessoal, como vocês vão poder ver nós podemos jogar na primeira pessoa e virar os soldados mas vamos começar! E entramos no jogo nós estamos agora aqui neste modo que é o modo gladiador, temos que apanhar esta espada, ok? Pessoal e é totalmente grátis, vocês podem testar, ok? Temos que matar este eu não tenho um cavalo temos que matar todos, estas coisas esta é a primeira pessoal depois já vou batalhar com os meus companheiros de equipa eu peço desculpa, eles podem matar pessoal, ok? Toma e atira a espada nós podemos atirar a nossa espada e também apanhar outra coisa, ok apanhamos outra espada, eu não faço isso eu tenho escudo agora pessoal o objetivo aqui é matar o máximo possível sem morrer matamos anda cá cavalo eu peço desculpa cavalo eu não consegui apanhar pessoal, apanhar esta espada rápido eu não sei se vou conseguir pessoal onde é que ela está? isto pegou tudo ok, apanhamos temos a espada, ah e temos que ir os inimigos atentos e chega ok calma, não vamos ter não vamos entrar em pano pessoal não, não sei se a matar uns aos outros ok, vamos correr isto é tipo um gladiador pessoal, eu sou um gladiador aqui, toma toma, toma, toma toma, não descende-se a minha pontuação basicamente vamos tentar mais uma vez pessoal e depois vamos a uma batalha com os vários membros da nossa team vocês já vão perceber nós podemos basicamente alternar entre primeira e terceira pessoa ok, é para essa mesma razão eu acho que é mais fácil assim tecnicamente dá para ver o movimento mas a primeira pessoa é interessante também digam o que é que vocês acham pessoal se vocês querem que eu traga mais eu provavelmente vou trazer mais que eu acho que as pessoas não sei se vão gostar, eu não faço ideia olha o sangue ok, vamos sair aqui pessoal estamos agora noutro modo de batalha com uma musica épica, vejam estes são todos os meus guerreiros pessoal estamos em batalha o objetivo é chamado king of the hill nós temos 180 segundos que são 3 minutos e durante esses 3 minutos pessoal temos que ganhar esta batalha eu acho que é possível jogar com outros jogadores portanto, deixem-se saber gostar se vocês gostavam de ver isso equipa onde é que vocês estão? ok pessoal estamos de volta equipa vamos lá nós temos que controlar a bandeira vejam que nós estamos a ganhar mas agora vai começar a batalha pessoal olha para os soldados da equipa adversária oh não oh não eu queria andar no cavalo eu não sei como toma só nós estamos todos equipados agora vejam nós temos um escudo oh nós podemos usar ah não ei 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 ok podemos colocar um escudo na nossa frente tecnicamente oh será que ele me protege? o escudo pessoal é tem que ser forte oh eu acho que eu acho que matei-o na própria equipa pessoal eu matei-o na própria equipa eu não sabia que isto era possível ok pessoal temos que ir rapidamente ao meio porque eles estão a ganhar o nosso meio e não é nada bom toma 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 nós podemos morrer pessoal ok portanto temos de ter cuidado ah seguimos ok vamos respondermos ao rápido eu acabei de ter uma cabeça a rolar bora lá equipa vamos ganhar isto espera agora são os dois estamos a perder ah vamos acabar com os arqueiros pessoal toma ah levei uma flechada olha para isso tenho uma flechada no joelho ok toma ok isto vai ser complicado pessoal a minha espada não é a melhor contra este tipo de ah ah de coisa matei-o matei-o ok vamos apanhar isto eu posso apanhar o escudo dele ah porque ah cada tropa cada tropa é melhor contra ser tipo basicamente existem também tipo elefantes e coisas assim elefantes mesmo animais ah que podem ser da nossa time mas o jogo está brutal está bastante completo bora lá cavalo hoje hum eu não sei se posso eu vou trocar esta espada toma e vamos apanhar isto olha para isto espera eu não apanhei eu acho que não apanhei ah uma flechada no joelho ok eu preciso apanhar isto pessoal não 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 hum eu não devia ter tirado a minha espada se calhar pessoal não foi uma boa ideia apanha eu preciso de uma espada pessoal não sou uma pessoa de espada ok temos uma massa não não uma maçã temos uma massa na mão podemos dar porrada neles toma toma ok isto não é a melhor coisa quando nós estamos a atacar a curta distância toma toma já foste eles não conseguem fazer nada matámos um e matámos outro pessoal estamos a controlar tudo isto só tirar isto ok e tentar apanhar este eu criei este ok apanhamos uma espada também não é mau ah já foste sol isto é que está brutal também eu estou a gostar bastante não eu estou a gostar bastante destes simuladores de batalha são divertidos pelo menos só se eles quiserem ver hello neighbor vai-te-a-long eu sei que muitos estão a pedir isso mas eu queria que todas as pessoas gostassem também de outros vídeos ok é super interessante também poder trazer coisas variadas é um objectivo eu tenho feito com que ultimamente onde é aquela cabeça afara será que nós ganhámos tipo estamos a festejar vamos a tirar as cabeças dos inimigos faltam na realidade 17 segundos pessoal mas é eu quero trazer variedade eu quero trazer coisas novas coisas interessantes eu posso apanhar as cabeças? não suponho que não pessoal aaaaaaah mata o bicho ok vamos proteger e toma estamos quase a ganhar ganhámos 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 a primeira batalha pessoal e existem outros modos de jogo que é o que nós vamos testar agora guerra pessoal estamos agora noutro modo de batalha que é basicamente capturar as bandeiras supostamente nós agora temos tipo olha para isto temos pessoas diferentes eu não sei se vai ter elefantes eu acho que não nesta versão suponho eu mas ok vamos tentar capturar as bandeiras primeiro que tudo nós temos capturar 5 bandeiras pessoal vocês podem ver ali em baixo pelo menos eu quero pensar que sim ok capturámos a primeira vamos capturar agora a B e pessoal nós no final o que nós temos que fazer basicamente é capturar a vamos tentar capturar todas acho que vai ser o grande objectivo suponho eu ok esta é B a nossa eles também estão a capturar pessoal do lado deles portanto exercitou ao ataque e vou ser tipo o primeiro a morrer ok o C é nosso o C que é o meio pessoal é precisamente o meio tem que ser nosso olha este cavalo não tem ninguém toma toma não por favor não mates não mates cavalo matamos eu posso usar o cavalo? isto era tão bom eu não sei como é que se usa o cavalo pessoal eu adorava usar o cavalo eu só não sei como é que se faz eu tomo o cavalo? eu estou a empurrar o cavalo acho eu ok isto está ficando demasiado a música também está brutal pessoal exército vamos lá estou a acertar com canhões toma ok calma toma nós não morremos ainda nós estamos vivos eu pensava que tinha morrido por um instante toma matámos matámos um pessoal esta arma não é melhor até porque eu já tenho uma flechada no joelho toma morremos eu não acredito que morramos por uma flechada pessoal acho que atiraram-nos à distância foi a única forma de nos matarem nós ao menos esponamos agora aqui mais perto logo será que eu posso tipo roubar o cavalo? vou meter o cavalo por favor eu estou dentro do cavalo dele isto é tão mau ok bora lá pessoal nós conseguimos ganhar tu só tens esta coisa és tipo és tipo um um agricultor exatamente um agricultor mas os agricultores também conseguem matar ok pessoal bora lá não eu estou a tirar estou sem fisgas ah não não me matem já por favor eu não quero morrer já eu sou muito novo ah ai por aí pessoal eu estou a ajudar a minha equipe a ganhar eu sou só a matar uns aos outros ok rapidinho toma não 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 batámos todos pessoal vamos tentar capturar vamos tentar tipo flanquear eles e capturar o D ai é porque o D é importante hahaha ok eu estou a vir toma não ajude-me exército morremos para uma flecha não eu acredito estamos quase a ganhar pessoal estão coisas a saltar faltam 100 vidas olha para isto ah ok vamos tipo matá-lo todos ok acho que matámos alguns pelo menos toma não matá-se um a dois ok eu posso ficar isto só toma vamos atirar esta pecaria e vamos apanhar uma lança será que eu consigo apanhar? eu não consigo apanhar a lança por alguma razão ah será que eu consigo apanhar uma fisga? apanha uma fisga podemos atirar agora alguém pessoal uma fisga ganhámos quase não deu tempo pessoal eu vou terminar deitando por aqui pessoal espero que vocês tenham gostado eu vou continuar outra vez o simulador de batalha totalmente realista mas este eu acho que foi só para mostrar um pouco ah e é o terceiro vídeo do dia ainda vai ter outro vídeo pessoal vai ser olá vizinho portanto esmaga eu gostei eu conto com o vosso apoio obrigado a todos que os têm apoiado pessoal o youtube anda mais variado do que nunca e aqueles que mantêm-se aqui comigo vocês são demais vocês sabem quem são muito obrigado pela vossa companhia um abraço e até à próxima tchau tchau